E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então E com typical E com toda É isso ai E aí Aí Então já deixa o seu like e se inscreva E cada cordeça cidade a ganhar Se bora Mas sou um criminoso Eu sou uma xerife gente Ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que funciona O jogo Tem os xerifes e os criminosos. Os criminosos, eles precisam fazer a missão deles sem que os xerifes percebam que eles estão fazendo. Exatamente. E os xerifes precisam eliminar os criminosos. Exatamente. Medo, viu? Tá, não é aquele ser humano. Julinha, você é a ser humano inocente. Tadinha. Será? Qual que vai ser? Ou esse ou aquele. Ou nenhum dos dois. Peraí. Calma aí. Ai, Ju. Que caos. Ai, gente. É difícil saber quem que é NPC e quem que não é. É verdade, viu, gente. A gente vai deixar esse jogo na descrição do vídeo pra quem quer. É. Pra quem quer jogar, tá? É, gente. O que é o jogo? E o nome? E o nome? Tá. Gente, só que aqui já tá aparecendo o nome do jogo aqui no título, que é B, NPC or Die. Esse não. Ou então, a pessoa deve ter dificuldade pra escrever, né? É. Aí a gente vai deixar o jogo na descrição pra quem quiser. Pra quem quiser jogar. A gente tá vendo aqui que tá vermelhinho. É que eles não tão fazendo as tasks e daí fica visível quem que é o coisão e quem que não é. Então não é você. É esse ser humano. Esse é esse Gui. Tá. Essa musiquinha é bem faroeste, né? Ai, como que eu tô errando? Uma música ativada, Gil? Hã? Você tá com a música ativada? Não, não tô, não tô. Só tem esse ser humano e o Gui. Tá. O do avião e o Gui. É isso. O avião? Ai, eu vou botar o jogo, gente. Porque pode dar direitos autorais. Então, a gente tem que... Hã? Tem que preservar o som, né? Mas tem geral aqui, misericórdia. Não, a gente me tirou. É, sabia? Tá, só tem o carinho do avião. Meu Deus. Hã? Será que ele vai se arriscar? Esse ser humano aqui tá muito suspeito. Não está mais. Tá. Oi, gente. Eu vou esperar um pouquinho. Eu só tenho um ser humanozinho com o avião? Não, tem dois. Vou ver se ele corre. Ó, a gente tá tirando o chão de propósito pra ver se ele vai correr ou não. Meu Deus. Meu Deus. Meu vídeo já tem nove minutos. Mas com ele só vai ficar... Eu sabia, gente. Eu tava acompanhando ele desde o início. Daí, quando ele fez as tesquizinhas, ele apontou ali e apareceu o negocinho, significava que ele era realmente um criminal. Consegui! E aí, eu vou embora para as partidas então. Já deu pra saber como que funciona o jogo, né? Exatamente. Então, galera, vamos lá para o próximo. Vamos embora. Vamos embora. E, gente, a partida é começar que eu sou da criminal. O que é um xerife? Eu sou um xerife. Cherif. He-he. Ok, galera. Ó, já comecei aqui, ó. Vamos ver aqui quem tá suspeito. É. Vem correr aqui, ó. Só um tirinho na fuça e morre, tá? Só um tirinhozinho. Pode vir. Então, Rafael já atirando num inocente. É, Rafael. Como é, Rafael? Atirando no inocente. Você tem que atirar numa pessoa. Ai. Aqui. Eu vou nessa piscina aqui, que ela tá meio suspeita. Ela tá suspeita? Achei. Tá. Sai. Ixi. Essa pessoa tá suspeita? Eee. Meu Deus. É porque ela tava pulando, igual uma louca. Aí tava fácil de saber. Quem falta? Essa pessoinha. Ajunto. É. Tá bom. Uma pergunta. Quem falta? Tá. Esse jogo você não pode arriscar. É verdade, é verdade. Não pode arriscar. Porque você só tem três idas, né, Gui? Exatamente. Eu tenho três ainda, porque eu não atirei nenhuma pessoa errada. É verdade, é verdade. Você ainda tem três. Nossa, eu assisti ao jogo aqui. É bem difícil. Eu só tenho poucas pessoinhas aqui. Vamos lá, Gui. Que isso? Apareceu uma coisinha vermelha. Mas tem outro. Eita, Gui. Como a pessoa ainda não tá fazendo as tasks. Aparece. Aparece. Aham. Pessoa. Vem aqui. Nossa. Eu mandei a pessoa pra Narnia. Essa foi bonita, hein, Gui. Ela voou. A pessoa voou pra longe. Essa foi bonita, hein. Meu Deus. A pessoa voou lá. Ok, falta a Julinha e a outra pessoa. É. A pessoa do gato. Olha. Esse posto é muito estranho, né, Gui? Exato. Meu Deus. Aqui, eu já passei por você umas três vezes. Eu também passei por você umas três vezes. Essa pessoa que tá suspeita. Ah. Tirei uma inocente. Caralho. Uhul. Caralho. Gente. Como assim? Oi, Gui. Suave na nave. Não. A gente perde. Julinha, consegui. Não acredito nisso. Não, não acredito nisso. Acredite, Gui. Acredite. Mas enfim. Vamos embora pra próxima partida então, né, Gui? Vamos pra próxima. Simbora. Enfim. Será que eu comprei essa Bubble Blaster? Olha, gente. Que legal essa Bubble Blaster. Que legal. Ai, minha de... Gente. Eu... Teve uma vez que eu joguei esse jogo. E... Eu fui xerife. Só que a minha arma bugou. Eu tava querendo atirar muito no povo que era criminal. Só que eu não podia. Porque eu não tinha arma. Porque eu não tinha bugado. Nossa. Ai, Ju já foi pra longe. Eu só tava passando reto. Eu tava do seu lado, Ju. Você não foi pra longe. Meu Deus. Você foi tão longe que você bateu no container. Eu vou até... Eu vou... Eu vou colocar a câmera dentro isso na edição. Foi muito engraçada. Lá vem a humilhação, gente. Lá vem. Gente, foi muito... Enfim. É... Eu bora pra essa partida aqui pra Julinha então, né? Olha aqui, ó. Rodada especial. Todos o mesmo avatar. Vai ser um pouquinho difícil, né, Galvez? Vai! Eu sou esse ser humano! Que legal! Eu sou xerife! Eu sou calva! Geral é calvo, Gui. Eu sou xerife! Não, não é. Isso é difícil, hein, Gui? Será? É? Tem todo mundo o mesmo avatar? Será? Assim não dá pra... Se as pessoas não fizerem as pescas... É. É muito forte. Gui, mas o ruim é que agora não dá pra se localizar. Porque você conseguir olhar e ver quem que... Quem que... Quem que já foi e quem que não foi eliminado pelo negocinho de avatar lá, né? É. Eita, já tá... Gente, quase ninguém tá fazendo as tasks. Eu, hein? Atira é errado, hein, Gui. Atirei certo. Misericórdia, a pessoa corre ali, gente. No fundo, ó. Olha aí, ó. Olha lá, ó. Olha. Misericórdia? Hum... Onde as pessoas são suspeitas? Foram pra Nárnia. É, Nárnia. Foi, hein? Foram. O que? Ah, sabia? O que? A pessoa aqui pulando... Ah, tá... Ah, tá... Ah, tá... Eita... Porra! Ah, tá... Oxi! Ah, essa voou... Voou... Ah... Eita! A pessoa aí voou pra Nárnia também... Opa! Zoom pra ponta... Que isso? Pessoinhas, a Ju! E essa é a pessoinha aqui, ó. De colar aqui, ó. Opa! Que isso? Ui, ui, ui... Que isso? Que deselegancia! Viu, hein? Que deselegancia, hein, Gui. Eliminando pessoinhas, hein? Hum... Não se deve fazer isso. A gente não tá pra brincadeira. Imagina. Hum... Hum... Muito suspeito, né, Gui? Muito... Oxi! Já fizeram outra ali? Gente... Não, eu tirei a rádio, viu? Só tem mais sua aqui, Tadinho. Eu não posso fracassar. É... Quem será? Gente, só falta... Eu e mais uma pessoa e o Gui. Quer dizer, o Gui é xerife, né? Só tem ele. Hum... Só tem mais... Só tem mais... Eita... 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 O que vai acontecer, hein, Gui? Eu passei na frente de você várias vezes e você não me viu. Passei por... Não sei se você não me viu. Não, naquela hora que você tava atirando naquela atenção lá fora... Era eu. Hum... Ai, gente. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, gente. Muito obrigada, Gui, por ter participado do vídeo. Muito obrigada. De nada. Mas é isso aí, gente. Então, vejam o queixo do 4x6. E o canal do Gui vai estar na descrição do vídeo. Um salve pra todo mundo que tá aqui no servidor, gente. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.